E aí 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 eu ia só dizer nós vamos distribuir dois E um saco é para pôr em tudo o que consideram que é para ser reciclado, como plástico, papel, cartão, vidro, tem um pedaço de vidro. E aqui é o lixo diferenciado. Cada equipa vai ter um saco, ou seja, não é preciso cada pessoa ter um saco. Esperamos que não, cabraia não está a ficar suja. O que é isso? Olha só. E aí, o que é isso? Ok, desculpe isso, cara. para o nosso desafio de fazer uma licença de caia, principalmente com os permitidores materialais, mas mais com a questão é do leu dos pescadores, e deu-nos aqui um bom espacinho para dar uma oportunidade à ação. Quero agradecer às entidades presentes, ao Sr. Presidente da Câmara de Vila do Código, à Sra. Presidente da Câmara de Vila do Código, ao Manuel Marcos da APN, que é sempre um parceiro do Mundo de Vila do Código, ao Presidente da Câmara de Vila do Código, e a todos os pescadores que também aderiram a concluir diferenciado nesta comissão de Vila. Com esta ação, nós pretendemos dizer que os pescadores estão sensibilizados para os problemas da poluição de carinha. Os pescadores querem pescar beijos e não pescar lixo, e é esta a mensagem que nós queremos expressar. Os pescadores estão aqui nos partidos de Vila do Código, porque eles trazem lixo para a terra, produzem a bordo da embarcação, e aqueles que apanham nas suas redes de forma instrumentária. Este é um trabalho que eles fazem, que a maior parte das pessoas nos conhece e que ao mesmo tempo não os ouvirem. E é esta a mensagem que a Associação Bromaior quer passar. É que nós estamos sensibilizados pelo problema da poluição e queremos colaborar com todos, e queremos também que todos favorem-se a nós. Obrigada. A mulher criada foi aqui para te escolher, vai. Toda a gente sabe para que praia que vai. As fitas do formais do Vila do Código. A mãe, uma boa sardinha de água. A mãe... A mãe, a mãe, a mãe... A mãe... A mãe... A mãe... Tchau, tchau. Tchau.